Leleon é a grande oportunidade de vocês se vestirem bem sempre, mamãe, titia, filhinha. Isso daí, no verão, a nossa coleção está bombando e a gente atinge todos os públicos e todos os estilos, né? E lembrando, chega novidade toda semana. Olha essa básica linda, gente, super amei, com detalhe na manguinha, embaixo também. R$ 57,90, a parcela também. E seis vezes sem juros, aqui na Leleon a novidade não para de chegar. Cada look mais incrível que o outro, para todos os estilos. Posso falar preço? Ó, com estampa linda, exclusividade Leleon, a malha que vocês já conhecem. Esse com ombro vazado, a lista que está super em alta também. Gente, R$ 32,90. E nossa, são várias opções aqui na loja, R$ 18,90. Você vai curtir a temporada de calor com muita elegância e conforto também, que é muito importante. E com preço justo também, né, gente? E sem contar a qualidade, que você lava, lava, lava e a peça, ó, fica intacta. Olha essa que linda, gente. Amei prender a igreja. Com brilho também, que são várias opções com brilho, com detalhe. Eu amo o amarelo, olha que linda. Amarelo com dourado, agora final de ano. Gente, amei. Amarelo não é sorte, não é? Isso daí, diz que é dinheiro, né, gente? Ah, então é muita sorte. Ai, olha só. Os crofts também, ó, listrados também. Que fofo, meu Deus. Lindo demais. R$ 45,90. Muito barato. Croft é tudo de bom. Então você usa com shortinho, com calça, na cinturada, hot pants. Fica super rentinho. Esse ganinha, R$ 45,90. Isso, esse ganinha, é ombro de fora. Olha, gente. É trabalhado na renda, como esse daqui segurando. Que cor que é essa? A cor melancia, super em alta. Linda. Verão é isso, né? São cores fortes, vibrantes. Olha esse daqui com bojo. Esse com bojo ainda fica caidinho assim na manga, com aquele charme, ó. O babadinho, ó. Ai, que lindo, gente. Quem tem cinturinha fina. Então, aqui na loja você encontra todas as tendências da temporada. Então, pra cada opção... Ah, esse aqui eu quero mostrar atrás. A manga, olha que legal. E olha atrás, gente. O decote maravilhoso. E aqui na frente também ele fica um charme, esse crocote. E claro que verão pede o quê? Pede o quê? Olha só. Ah, que lindo. Gente, tem... São opções em brim, em jeans, em tecido. Olha. Short e saia, shortinho mesmo. Mais compridinho, mais altinho. Olha só, coloca com uma opção chica. De acordo com a opção chica. Básica, a partir de quanto aqui, gente? Muito barato. A partir de R$18,90. Nada. De adulto e pra infantil, a partir de R$11,90 você encontra opções aqui na loja. Olha esse daqui, acenturado, gente. Que estampa linda. Estampa maravilhosa, né? Amei. Esse aqui, baratinho. Baratinho. R$79,90. Uau. Veste super bem. Tem várias. Tem várias opções, comprimento, mais larguinho. E macaquinho, eu gosto muito. Macaquinho, que é peça única que a gente sempre tem na loja. Exatamente. Bem fresquinho. Olha, que lindo, gente. Olha, isso chegou hoje, gente. Olha, tem bolso. Exclusivo pra vocês. Ai, que lindo. Um detalhe nas costas. Olha, que lindo. Preço também maravilhoso. Peraí, vamos falar do preço. Aí tem outras cores também. R$91,90. Tem o tom de azul, de verdinho. Muito lindo. Olha. Esse aí, nessa combinação, se composê com um babadinho também. Olha. Esse aí, ó, já mais pra sair à noite, né? Mais pra festa. Você pode botar com salto. Todo forrado, gente. Salto. Lindo. Super charmoso. As estampas estão maravilhosas. Esse que tá nas super altas também são as Max Flores, ó. Bem tropical. Ai, tem elástico aqui no livro. Que legal. Amei. As festas de finais de ano, pede que você coloque um vestido lindo. E não só um casamento, como o Natal que se aproxima. Isso, assim, uma formatura, Natal, Réveillon. Então a gente tá com muitas opções de vestido de festa. Vale muito a pena. Os preços são super em contas. Parcelam em até seis vezes. Seis vezes, sem juros, ó. Exclusividade. Então, trabalhado no tule. O tule tá vindo com força. Olha esse preto, gente. Esse tem o branco também, com dourado. Lindo, gente. O Réveillon tá um luxo. Trabalhado no brilho, ó. Você vai a festa, casamento. É um tubinho esse, né? Isso. Nossa, gente. Tem mais rodadinho, tubinho. Que lindo. Olha isso, todo no trabalhado. Só com o detalhe. Olha esse que lindo. Olha a manguinha. Corte a laser. Com tule também, ó. Falei. Gente, tá lindíssimo. Bombando nessa temporada. Olha que detalhe na cintura. Amei. Esse é super lindo. E preto, básico, tubinho. De cada um mais lindo. Saia com cropped. E o tecido é muito lindo. Com esse brilho, esse dourado, ó. Olha, gente. Imagina esse daqui no Réveillon, com corpão. Olha esse vestido também. Não, esse daqui tá de arrasar. Meu Deus do céu. Muito arrendo. Tô apaixonada. Os vestidos estão realmente lindos. Olha. Não dá pra gente mostrar todos, né? Eles estão vindo aqui na loja. Frente única. Lindo. Imagina bronzeado. No dourado. Nossa, amor. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Bem morena, né? Olha esse. Parece um pouco egípcio. Meu Deus. Vem festa do branco, que foca, que na loja vocês vão encontrar. Tô passando mal. Tá na, vou escolher logo o seu, Débora. Olha isso. Meu Deus. Não, tô apaixonada. Gente, é inacreditável como é lindo. Lindo? Ah, não. Para tudo. Os vestidos de festa realmente são maravilhosos. Gente. Pá, tô impressionada. São lindos. Olha esse daqui. Muito bordado, né? Isso daí, ó. Não, lindíssimos, gente. O detalhe na cintura, com a rendinha. Então não perca tempo. Você já sabe, aqui na Leleão vocês vão encontrar o look para as festas de fim de ano. Aproveita, traz todo mundo, porque a Leleão veste todo mundo. Veste a família inteira e ainda parcela. Isso daí. Seis vezes sem juros. Não esqueçam, gente. Então dá para renovar o guarda-roupa. Tá sempre elegante. Olha isso. Nossa, esse macacão é um luxo. Super sexy, super feminino. Isso, tem outras cores também. Esse tom pastel, que também tá super em alta. Tá chuzando muito, né? Esse macacão aqui chega e acaba rapidinho, gente. Vem experimentar para vocês verem realmente o poder que tem esse macacão. Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Já falei muito comercial. É muita elegância. Quando eu uso o meu, todo mundo elogia. Isso. E tá super em alta. Olha. Os tecidos fluidos, que deixam ser bem elegante, ó. Assim você olha e fala, ah não, mas coloca no corpo, gente. Isso, fora as opções que a gente tem de pantalona, que não dá para mostrar tudo. Só vindo aqui na loja. Olha esse, mais social, né? Isso daí está top. Lindo, gente. Super lindo. Super novidade, essa coleção linda de acessórios, tá? Isso, da Larissa Manoela. São acessórios oficiais, gente. Várias opções. São bolsas. Ó, boné tá em foto, mas já tá para chegar essa semana. Bolsinha rosa, com brilho. É chega, acaba. Tem que ser rápido. Mochila, olha que linda. Estou justando bem. Olha, você não tem noção de quantas opções de bolsa, porque realmente vai chegar essa semana, gente. E acaba muito rápido. Muito rápido. Tá o mãe, tá o filho, é Lelion. Gente, muito barato. Nossa, essa blusa aqui, ó, chegou em tom. Linda essa marca. Verdinha, amarelinho, rosinha. R$24,90. R$24,90, ó. Tem a diferença de lista, tá vendo? É uma lista mais larguinha e mais fininha, ó. E olha só, Neném, R$19,90. Igualzinho, para vocês poderem arrasar aí junto com as princesas. Olha essa aqui, linda, com detalhe de renda. Com renda, bem fresquinho, bem verão. Essa daqui, mamãe, R$45,90. Bem singela, olha. E a Neném, R$29,90. Você bota com shortinho, jeans, pronto. Tá um luxo. Olha essa aqui, fofa, gente. Tipo, ai, tem rosinha, tem salmão. Gente, aqui na Lê Leão. Olha só. Lê Leão e Petit Leão. Sucesso total, sucesso garantido. Esse vestido, amei a estampa. E a menina fica tão linda. E são vestidos, partidos, olha, tem de R$40 e poucos reais, R$70. Esse aqui, R$78,90. Bem fresquinho, olha que estampa linda. Lindo, pá. Esse daqui eu gostei também. Olha que lindo. Elas gostam de princesinhas, né? Ficaram bem à vontade, bem fresquinho. Uma marca top, gente. Olha esse. É vestido, é saia, shortinho. Olha esse. Esse da Fábula, você já conhece, ó. Estampa maravilhosa, vestido lindo. E claro, macaquinho. Macaquinho, Lê Leão, exclusividade de Lê Leão. As estampas estão lindas, estão bem infantis. Detalhe atrás também. Então, veste, a partir de dois aninhos já estão usando nossos looks. E olha só, gente, quanto short lindo. Porque a mamãe tem short, a menininha também. Esse shortinho, olha. E muito barato. Vamos fazer isso. Imagina na fraldinha, esse shortinho, que gracinho. R$25,90. Olha, com viaizinho, R$25,90. Que é uma malha maravilhosa, que você lava, lava, lava. Tá sempre bonita. Sempre nova. Olha, gente. Olha, esse é um shortinho saia. Que gracinho, ó. Com babadinho. R$32,90, gente. São vários detalhes, ó. Muito barato. Então, aqui você vai vestir sua princesa, pagando pouco, com qualidade e com conforto. Criança gosta de conforto. Não quer nada espetando, né? Nada amassando. Olha só, gente. Várias opções de conjunto. Linda. Linda. Olha esse short, como é todo trabalhado. Lindo, gente. Ele é de lese, ó. Aham. Um tipo de lese que tá super em alta. Olha esse daqui. Com assinho. Com brilho. super linda esse conjunto. Então, não esqueça. Olha só. Vestindo a família toda, Lê Leão e Petit Leão. Desde a pequenininha. Isso. Até a mais velhinha. E também tem o filho aqui. Os acessórios de Larissa e Manoela. Vem pra cá. Lê Leão e Petit Leão. No Shopping Parque Lagos, Loja 8. Não esqueça. Vem pra cá. Lê Leão e Petit Leão. Com os acessórios de Larissa e Manoela pra vocês arrasarem. É isso aí. Estamos esperando vocês. Lê Leão e Petit Leão.